Aprenda a operar o míssil Javelin, destruidor de tanques russos. Javelin é um míssil antitanque de terceira geração que carrega um buscador infravermelho de imagem. É um míssil portântil, dois ou três soldados podem operar. Este míssil pode atacar tanques, veículos blindados, prédios ou até mesmo helicópteros que estão voando em baixa altitude. Javelin é composto principalmente pela unidade de comando de lançamento que o direciona. O míssil são colocados dentro do conjunto do tubo de lançamento. Quando os mísseis são preparados para o lançamento, a tampa frontal é removida. Assim que os mísseis são lançados, o conjunto do tubo de lançamento é descartado. A unidade de lançamento de comando é o único dispositivo reutilizável do Javelin. O míssil e a unidade de lançamento de comando são conectadas elétrica e mecanicamente através de um dispositivo de travamento. Há um interruptor de energia sob a unidade de comando de lançamento. Quando o interruptor de alimentação está desligado, a energia é cortada. Quando está no modo diurno, a eletricidade é fornecida à unidade de comando de lançamento. Com a chave nesta posição, pode-se ativar o buscador e lançar mísseis, mas é impossível usar a visão noturna. O campo de visão diurno da visão diurna mostra as imagens coloridas do alvo ampliadas quatro vezes. A visão diurna é semelhante a um telescópio. Quando o interruptor está no modo noturno, pode-se usar toda a capacidade do Javelin, incluindo a visão noturna. Uma visão noturna pode capturar imagens infravermelhas. O uso de raios infravermelhos permite distinguir o alvo à noite, bem como em condições climáticas adversas. Uma visão noturna é um dispositivo que detecta calor, portanto somente atinge alta resolução quando há uma grande diferença de temperatura entre o objeto detectado e o ambiente. O campo de visão noturno da visão noturna, por outro lado, mostra imagens em preto e branco quando se utiliza o infravermelho. A área fria é exibida em preto, enquanto a área quente é exibida em branco. Um tanque, por exemplo, pode ser facilmente detectado, pois o motor é largada sobre a qual se move e se aquecem com o movimento. Quando fica parado por muito tempo, ele aparece na cor preta e, só é possível detectá-lo pela sua forma. Para operar o Javelin, o artilheiro usa os controles das empunhaduras. Usando os controles das alças, pode-se controlar quase todas as funções de tiro. Uma ocular é feita de borracha para que o toque nos olhos seja suave. Um anel de ajuste de dioptria é usado para definir o foco de uma imagem de acordo com a visão do artilheiro. Quando o foco é ajustado, o artilheiro pode ver claramente a tela, mesmo sem óculos. O artilheiro pode ver o visor da unidade de lançamento de comando com a ocular. Retiramos as tampas na parte frontal do tubo de lançamento com míssio. Retiramos a proteção das lentes de visão noturna e diurna. Agora vamos parar um pouco e aproveitar para se inscrever no canal, assim poderá acompanhar todos os acontecimentos de perto e dê seu joinha. Chegou a hora de ir da teoria para a prática. Você vai operar o Javelin virtualmente em combate. No tiro de urno. Primeiro colocamos a alavanca na posição dia. No punho esquerdo depois pressionamos a tecla Gutshell até acender no visor a opção WFOV, campo de visão amplo, a qual nos auxilia a buscar o alvo. Em seguida pressionamos a tecla Gutshell até acender no visor a opção NFOV, campo de visão estreito, a qual nos auxilia a detectar o alvo. Pressionando novamente a tecla Gutshell acende no visor a opção SEK, posição que permite mirar no alvo, enquadrar o alvo para atingi-lo, liberando o gatilho. A altura e a largura das linhas de visada devem ser ajustadas de forma a enquadrar o alvo através dos botões de ajuste de contraste e brilho. O centro do alvo deve estar alinhado com o centro das linhas de visada e as bordas do alvo devem estar o mais próximo das linhas de visada. As imagens com amplo campo de visão ampliam o alvo em quatro vezes e, com a opção campo de visão estreito em nove vezes. Utilizamos nesta fase a alça de mira existente no visor para apontar para o alvo. No caso de blindados devemos mirar enquadrando as linhas na sua maior extensão, nunca na torre. No caso de uma casamata devemos mirar aonde está a seteira da arma e no caso de helicóptero no seu corpo sem a cabine e sem as hélices. Agora no punho direito pressionamos a tecla Atexel até o visor indicar top significando que o dispositivo está no moedo de ataque superior e dir no modo ataque direto. O Javelin tem dois modos, ataque superior e moedo de ataque direto. No modo de ataque superior, os mísseis atingem a parte superior dos alvos e explodem. O modo é usado para mirar carros de combate que tem a torre como ponto mais fraco. Ele mantém a alta altitude em seu nível máximo quando o alvo entra na visão visível e mergulha. Mesmo quando o alvo está em movimento, o míssil detecta automaticamente a assinatura de calor do alvo gravada em sua memória. No modo de ataque superior, o míssil vai até 160 metros de altitude e atinge alvos entre 1.300 a 2.000 metros. Quando o alcance é inferior a 1.300 metros, a altitude máxima varia de acordo com a distância do alvo. A distância mínima de ataque é de 150 metros. Quando um míssil destrói alvos que possuem sua porção superior mais forte, como edifícios e casamatas, utiliza-se do modo de ataque direto. No modo direto, o míssil sobe até apenas 60 metros e voa direto para o alvo. O míssil explode próximo do alvo. O modo de ataque direto também é usado em helicópteros que voam em baixa altitude. Tiro noturno A única mudança em relação ao tiro noturno é o ajuste da visão noturna. Primeiro colocamos a alvanca na posição noturno. No visor acusa no punho esquerdo presionamos o botão FLTR para ativar o infravermelho. Pressionamos o botão FOCUS de ajuste de foco é usado para ajustar o foco de uma imagem enquanto opera com a visão noturna ligada. No punho direito usando o interruptor de ajuste contraste e brilho controla-se o brilho e o contraste da imagem. Este botão só pode ajustar as imagens que são visíveis no modo visão noturna. A alça de mira existente no visor não é utilizada no tiro com visão noturna. O procedimento para os demais ajustes já foram apresentados no tiro diurno. Durante a operação da unidade de comando, os indicadores são apresentados no visor nas cores verde, amarelo e vermelho. Através desses indicadores, pode-se verificar se o dispositivo funciona corretamente. Quando o indicador é exibido na cor verde, significa que o dispositivo está funcionando corretamente. Vamos conhecer as partes do javelim. O míssio está localizado dentro do conjunto do tubo de lançamento. As aletas de estabilização de voo estão dobradas enquanto estiverem dentro do tubo de lançamento e estendidas durante o voo do míssio. As aletas servem como força de elevação, permitindo que o míssio tenha um voo estável, sem rotações. Um buscador infravermelho está localizado na frente do míssio. Logo atrás do buscador está uma ogiva que neutraliza a blindagem reativa. A ogiva principal está no meio e o dispositivo propulsor está na parte de trás. A unidade eletrônica de orientação controla o buscador para que este acompanhe as mudanças de posição do alvo. Os motores do javelim operam em duas etapas. Quando o artilheiro aperta o gatilho de lançamento, o motor de lançamento acende primeiro, impulsionando o míssio. Este motor opera apenas por um tempo muito curto próximo à unidade de lançamento. Quando uma distância segura é assegurada do artilheiro, o motor de voo acelerará o míssio. Quando o míssio voa para o alvo, o buscador persegue o alvo e envia a imagem para a unidade eletrônica de orientação. Ele também envia sinais ao atuador de controle para direcionar o míssio. O percursor é instalado para explodir a blindagem reativa. Quando a armadura reativa explode, o alvo fica exposto e a carga principal destruirá a couraça. A ogiva principal pode perfurar uma armadura de 600 a 800 milímetros. A ogiva é acionada eletronicamente. É projetada dessa maneira, para evitar que o míssio cause danos colaterais em civis no caso de não atingir o alvo. Se o acionamento eletrônico não detonar a ogiva, o míssio não explodirá ao atingir o solo. Se o acionamento eletrônico não detonar a ogiva, o alvo fica exposto e o alvo. Se o acionamento o alvo fica exposto e 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 o alvo fica exposto. Tchau, tchau.